E aí galera do mundo inteiro ligado aqui no meu canal, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô utilizando os moldes da ViviPot aqui no meu ateliê, tô gostando bastante, eles são bem versáteis, ficam com um tamanho bem legal, tá? Eu tô dando aula pra crianças e o pessoal que tem dificuldade, né, de coordenação motora fina, e o pessoal tá tendo uma boa aceitação aqui, tão conseguindo trabalhar legal, desenvolvendo trabalhos incríveis, crianças assim de 10 anos, 8 anos, tão curtindo bastante, eu quero dividir com vocês aqui no canal. É, o que mais? Eu recebi aqui um molde de cabelinhos, esse aqui, ó, e eu vou desmoldar pra vocês e mostrar como ele é versátil, esse aqui, ó, adorei, dá pra fazer vários penteados e um rostinho que é esse aqui, como é que ele fica, tá bom? E vou utilizar um olhinho, os olhinhos resinados da Raquel Helena, que eu também gostei bastante, experimentei lá na Mega Artesanal e fiz vários trabalhos, também usei humanizados e tal, mas eu escolhi um pra esse trabalho e eu já comecei a fazer essa bonequinha, então vou fazer o vídeo aqui no canal pra vocês também ficar por dentro, beleza? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, faz aquilo tudo que você já sabe, e se você tem alguma sugestão de vídeo, já manda aí, coloca aqui na descrição, aqui na parte de baixo, já coloca sugestões, já faz crítica, manda bala, eu quero interação de vocês, beleza? Então vamos começar, fica por aí. De novo, ó, é brincadeira, esse cara é demais, toda vez que eu vou gravar um vídeo, esse cara aparece, misericórdia, vamos lá. Vou desmoldar, né, esse rostinho aqui, molde Biscuitando Convivir, o site é Biscuitando Convivir, da Vivipote, tá? Ele vem com esse olhinho aqui, ó, você pode comprar esse olhinho aqui, desmoldante, que facilita, pode ver que tá aqui, todo brilhosinho aqui dentro, porque eu já passei esse olhinho, ó, só uma espirradinha lá dentro, olha. Tá, ó, ó, aí você espalha assim, ó, tá? Aqui tá pesando 87 gramas, a massa é da Fox, sempre utilizo a massa da Fox, da Pejumel, tá? 87 gramas de pele, mas pode ser a cor que você quiser. Aí, eu vou fazer o quê? Vou empurrar, fazer um, cavar aqui no meio um buraquinho, ó, que eu vou colocar uma bolinha de isopor. Pode colocar uma bolinha de isopor desse tamanho ou uma maior, eu vou usar a maiorzinha, essa aqui, tá? Vou secar um buraquinho, empurrou aqui, a bolinha, tu pode passar cola, esperar secar, que ela adere melhor. Empurra a bolinha, e aí gruda a massinha na bolinha, assim, ó, vai puxando, se ela estiver com cola, ela vai aderir mais facilmente. Feito isso, ó, vai puxando e vai grudando. Essa sobrinha. Aí, você vai tirar. Se tiver colinho, vai sair bem fácil. Vai ficar com todas essas marquinhas aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar o rolinho, e vai empurrar pra trás, sem apertar a parte da frente do rosto. Ó. Colocar pra trás. Aqui, a parte do cabelinho, a gente não precisa se preocupar, né? Tá assim, ó, vai pegando aqui e vai empurrando pra trás. E aí, você vai dar uma ajeitadinha e fazer do jeito que você quer. Eu gosto de fazer o narizinho assim, ó. Vou beliscando e fazendo o formato do nariz que eu quero. Pra o meu boneco. Aqui, eu também não deixo essas quinas aqui. Do molde. E aqui também. Pronto. Olha que bonitinho que fica o perfil, tá vendo? Ó. Agora, vamos fazer a boquinha e o buraquinho aqui do nariz. Se você quiser, né? Vai depender aí do que que você tá fazendo. Qual é o personagem, ou qual é a sua intenção com o molde. Que dá pra você fazer que nem eu tô fazendo uma menininha. Mas tem gente que faz personagem. Criatividade não tem limites. Do que você pode fazer com esse molde. Ele é muito versátil. Por isso que eu quis mostrar aqui no canal. Vamos fazer o narizinho arrebitadinho. E agora, vamos a boquinha. E agora, vamos a boquinha. A boquinha tem vários formatos de boquinha. Boquinha você pode fazer com um cortador de boquinha. Do tamanho que você quiser. E agora, vamos fazer com um cortador de boquinha. Ó, você pode fazer. Aqui, ó, também. Alisar aqui embaixo. Sempre que você passa uma ferramentinha, dá uma alisadinha. Pra tirar a marca da ferramenta. Então, ficou um gostinho, né? Eu utilizei, ó. Ficou parecido com esse daqui, ó. Tá vendo? Você pode colocar dente, pode colocar língua. Pode colocar o que você quiser. Muito bem. Eu usei esse olhinho aqui. Que é da... É da Raquel Helena. E o tamanho é esse aqui, ó. M e P. Tá bom? A gente vai utilizar aqui de novo. Vou usar ele... Esse aqui foi verde. Esse aqui vou usar castanha. Quero variar. Vou colocar os olhinhos. Dá uma afundadinha. Ele vem com adesivo, né? Posiciona ele direitinho. Vou pegar aqui. Já não rasga a massa. Pera aí. Dá só uma afundadinha. De nada, olha. Olha que legal. Esse olhinho você pode fazer menina como menino. Olha. Esse aqui ficou com carinha... Dá pra fazer um menino bonitinho aqui, né? Colocar um cabelinho, um boné. Camara. Deixa eu fazer a orelhinha. Fica assim. Pro tamanho da cabeça, a orelha tem que não pode ser pequena, né? Senão fica desproporcional. Mas cada um faz do seu jeitinho aí. Ó. Peguei duas bolinhas de cor pele. Vou fazer uma coxinha. Simplesinha. Opa. Vou colocar aqui, ó. Cara de bebezão gostoso. Então, pra você que é iniciante, de repente... Ou você que já... Que quer criar uma produção, né? Quer fazer em quantidade pra participar de feiras, participar de algum evento. Com peças pronta entrega. Essa é uma ótima dica, gente. Esses moldes... Eu faço só assim. A orelhinha. Eu grudo ela com a própria massa. Se tá a massinha fresca assim, ó. Eu grudo atrás. Também, ó. Aí, você deve estar pensando, né? Ué. Mas isso aqui atrás. Isso aqui a gente vai colocar o cabelo. Então, você não precisa se preocupar. Tá? Por enquanto, só... A dica é de praticidade. Pra ter lucro, comprar um módulo que seja versátil. Pra você que vai querer comprar o molde da Vivi, fala do desconto, tá? Você vai utilizar um código de desconto BCEvelyn. Ela vai te dar um desconto. Fala que você assistiu aqui no canal. Ó. Outra coisa pra facilitar fazer a orelhinha é isso aqui, ó. Você pode fazer assim, que é bem mais prático, ó. Aqui, empurra aqui. Carimba assim e... Empurra um pouquinho da massa ali. Pronto. Também fica legal pra esse tipo de orelha. Tá? Então, já desmoldei, fiz a orelhinha. Vou deixar de ladinho esperando encolher. Aqui, você vai fazer um... Colocar um pedacinho de palito e esperar secar. Quando secar, a gente vai fazer cabelinho e tudo mais. Pera aí que eu coloquei torto. Agora. Agora foi. Então, aqui desmoldamos o rostinho, tá? Muito bem. No caso, pra esta menina aqui, bonitinha que eu fiz. Eu fiz ela com franjão. Que é esse molde aqui, ó. Ó. Bem fácil. E esse aqui é o de cabelinhos. De trancinha. Olha. Já passei o olhinho aqui. Então, você vai fazer rolinho. Colocar aqui. Ó. Apertar não pode deixar passar desse nível aqui. Fazer nesse nível direitinho. Alisar. Tem gente que faz... Que passa o rolinho, ó. Também é legal. E ela vai sair assim. A trança perfeita. Aqui nesse molde tem três tamanhos de trança. Ó. Três tamanhos. E esses cabelinhos aqui, ó. Olha. Caixinhas, ó. Tá vendo? Que você pode criar vários tipos de cabelinho. Eu usei numa essa semana. A trancinha assim, ó. Pra fazer tipo coquinha. Olha. Fica uma graça. Mas você também pode fazer a trancinha assim. Ou pode fazer várias trancinhas. Ou várias enroladinhas assim, ó. Olha que legal. Pode fazer aquelas tipo cabelo de xuxa, sabe? Com várias trancinhas aqui. Pode fazer cabelinho de negrinha. Que fica muito linda. Que eu já fiz uma nega maluca uma vez com cabelinho assim. Vendia muito na feira. Viu? E pode fazer de cachinhos também, ó. Fica muito fofinho. Pode fazer... Inclusive franja com os cachinhos. Você pode fazer vários tipos de cabelo. Essa aqui, eu já fiz um coquinho, né? Vou tirar essa pra fazer... Esse tom de amarelo é o amarelo ouro da Fox. Que eu adoro pra usar com personagens e tudo mais. Adoro. Você pode ver que minhas peças sempre utilizam esse amarelo. Ó. Então, aqui, ó. Você vai fazer um rolinho. E vai colocar aqui. Ai, faltou mais massa. É só acrescentar, gente, ó. Sem segredo, você vai ter nenhuma destreza. É só criatividade mesmo, olha. Porque o molde, ele é muito prático. Qualquer pessoa, iniciante. Eu tenho feito aulas com crianças. E eu tô obtendo resultados maravilhosos. Olha, pode fazer aquela trancinha da... Cleibon cremoso, que é da minha época, vai saber. Olha, você pode fazer trancinha assim. Com fitinha e tudo mais. Lá assim, uma fitinha linda aqui, ó. Pode colocar uma fitinha aqui embaixo também. Vou fazer ela assim. A minha. Vou fazer assim que eu amei essa trancinha. Passar a colinha. E fazer o acabamento. Então, gente, ó. Esse vídeo era mais pra poder mostrar pra vocês, tá? Como é versátil o molde. E eu acho que já deu pra vocês perceberem, né? Quanta coisa dá pra vocês criar. Agora, fica por conta da criatividade de vocês, tá bom? Depois eu mostro as peças prontas, ó. Que eu vou fazer várias. Vou fazer uma coleção. Vocês vão ver a quantidade de opção que eu vou desenvolver aqui. Acabei nem usando esse molde. Mas o moldezinho de boca, você pode usar o tamanho que você quiser. Você pode fazer vários tipos de boca, com deitinho, com língua. Meu, é muito, muito, muito legal. E não esqueçam dos olhinhos. Também tem várias opções, tá? Raquel Helena. Adesivos a Raquel Helena no Instagram. Combinado, gente? É isso aí. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto, tá? Lá no site da Vivipote, Biscuitando com Vivi. Pra você adquirir esses moldes e muitos outros que eu ainda vou utilizar aqui no canal. Você vai utilizar o código de desconto BCEVELIN, tá bom? Agora, os olhinhos resinados é Raquel Helena. Adesivos Raquel Helena. Você pesquisa lá. Ela tá no meu Instagram, lá entre os meus amigos. Tá bom? Mas você não vai ter dificuldade de encontrar, não. Ela é de Minas Gerais. Gente boníssima. Tá bom? Adoro, mineiro. Ô, gente boa. Então, o que mais? Qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas, podem deixar comentários aqui. A massa que eu uso é sempre Fox. Desde que eu comecei a trabalhar, sempre Fox. É a melhor que tem no mercado. Adoro. E é isso. Qualquer outro tipo de dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui que eu vou responder com o maior prazer. E se a sua pergunta for boa, for relevante, eu posso até fazer um vídeo, hein? Um beijo pra vocês. Agora vai. Tchau. Vamos trabalhar. Vamos ter lucro. Ganhar muito dinheiro. Tchau, tchau. 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 Tchau.